Boa tarde para você, seja bem-vindo aos Donos da Bola desta quinta-feira, meus amigos, muito a debater, muito para informar você, muitas informações, muito debate, está começando o seu programa de futebol, vão falar do Grêmio na Libertadores, vão falar do Internacional no Campeonato Gaúcho, tem muita coisa, e você, claro, participa conosco, mande a sua mensagem, tudo bem, Roberta, boa tarde. Tudo bem, Chico, boa tarde, isto mesmo, mande seu recado através do nosso Twitter, arroba Donos da Bola RS, ou acesse a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolars.com.br, participe. Começamos, claro, com o empate do Grêmio na Libertadores da América, com um saborzinho de vitória, né? Torcer para o time do coração à distância é muito difícil, mas um grupo de gremistas, integrantes do Consulado de Novo Hamburgo, encontraram uma boa maneira para apoiar a equipe. A faixa de campeão da América, todo mundo quer usar, nem que seja para uma foto, ainda mais quando tem jogo do Grêmio. Mas de onde vem tanta empolgação? É que o Grêmio joga contra o News Old Boys fora de casa, em Rosário, na Argentina, nem todo mundo consegue viajar para acompanhar o time, mas isso não é motivo para deixar de se reunir com os amigos e torcer pelo Tricolor. Reunir os gremistas para formar essa sinergia, né? De clima de Copa mesmo, que é isso aí, todo mundo pegar junto, porque independente de estar ou não no lugar do jogo em si, essa energia com certeza acaba chegando lá, né? O jogo é muito difícil, o Grêmio tem que jogar com muita inteligência, espero que o Grêmio jogue melhor do que jogou na arena. Eu acho que o Anderson vai entrar com o Dudu e vai botar o time mais para frente, vamos para cima deles. Gremistas de todas as idades se juntaram e fizeram a festa. O comandante dela? China, volante campeão da América e do mundo em 83. A animação persistiu durante todo o primeiro tempo, mesmo com um empate sem gols. Esse Grêmio do primeiro tempo não serve, é um Grêmio que nos dá confiança, nos inspira. No geral, o Grêmio está muito bem, eu acho que se não tiver essa disposição, tem horas que eu não te pongo três gremistas contra um, então dá gosto de bem em torcer. E lógico, se a galera aí contagia, alguma energia daqui está indo lá para a Rosário. No segundo tempo, já era de se esperar que tudo seria mais emocionante e com mais nervosismo. Maxi Rodrigues botou o News Old Boys na frente e os gremistas pareciam não acreditar. A tensão era visível no rosto de cada um. Isso até o gol de Rodolfo, aos 47 minutos. Um empate, mas com gosto de vitória. O Grêmio segue líder do Grupo 6 e agora basta mais uma vitória para garantir a classificação às oitavas de final. O próximo jogo é contra o Atlético Nacional em Medellín, na Colômbia. A sorte de campeão mostrou no último minuto, então não precisa se jogar bem, tem que fazer os pontos e o Grêmio hoje é o líder da competição. O Grêmio nunca foi fácil, o Grêmio sempre foi difícil, então hoje evidencia a história do Grêmio. Foi demais, foi demais. Cara, o Grêmio é sempre assim, sempre na última hora, sempre é mais difícil, mas é mais gostoso assim, é muito bom. Mas um empate com gosto de vitória, sem dúvida. Com certeza, muito bom, muito bom. Se o Grêmio estava a milhares de quilômetros de distância, o jeito foi comemorar com o jogador mais perto. Até porque o torcedor faz questão de guardar na memória cada segundo dessa festa. E daí, aquelas fotos com a faixa de campeão, talvez não sejam um sonho tão distante assim. Vocês vão ter que aturar o Grêmio, vocês vão ter que aturar o Grêmio do último minuto, vocês vão ter que aturar o Tricolor. O Baluruz já falou, o velho Chica já falou, atura o Tricolor, atura o Tricolor. Não, estava sozinho, né? Estava acompanhado. Que bonito. Com alguma coisinha, né? E passei. Vamos lá. Como volta rápido do... É que eu tenho ponto, eu já estava sabendo. A matéria estava voltando. Ô, Ribeiro, que momento esse do Grêmio, né? Cara... Se eu tirasse as sobrancelhas... O que que importa é isso? Eu que não sei, não tem algo diferente. Mas, tudo bem. Olha aqui, antes de mais nada, o recado é da Sky. Mas, antes de mais nada, eu quero mandar um grande abraço, um grande beijo ao casal Grambel Sky. No caso, a Vera, o Mauro e o grande Pedro. Pois, a Sky sempre faz sucesso e com pessoas de credibilidade comandando essa orquestra. Que legal, né? Muito bem. Olha aqui, o Momento Sky sempre trazendo ofertas especiais para você que assiste aos donos da bola. E, quinta-feira, vale a oferta Sky. Ha, ha, tu tá esperando, né? É mais por menos, é mais por menos, é mais por menos. Nesta oferta, você tem muito futebol. Paga na primeira mensalidade só R$ 39,90. E ganha instalação gratuita em todo o estado e ainda leva um brinde especial. Marcelo Gama. Que brinde é esse, Marcelo? Boa tarde, grande Ribeiro Neto. Tudo bem, Ribeiro? Vai mandar um abraço também para a Vera, para o Mauro, para o Filipe Pedro? Considera também o meu abraço. Ah, eu acho importante. É importante, é importante. Pois olha, meu amigo, minha amiga, como o Ribeiro Neto falou, é aquela promoção famosa, né? Mais por menos, é mais por menos mesmo. Sabe por quê? Porque ligando hoje, assinando a Sky hoje, até as duas e meia, veja só o presente que você vai ganhar. É esse decodificador HD. Isso mesmo, decodificador HD da Sky. Além do decodificador que já vai na promoção, que já vai no pacote junto com a antena, que é esse aqui, o decodificador digital, assinando a oferta que eu vou divulgar agora, você leva de presente mais esse decodificador HD. E, gente, olha só o pacote. Tem 135 canais com todos os jogos da Libertadores. E tá pegando fogo, hein? Mais todos os jogos da Copa do Brasil. Mais filmes, documentários, desenhos, campeonatos europeus. Tem os jogos da Copa do Mundo. E como o grande Ribeiro Neto falou, você irá pagar na primeira mensalidade só R$ 39,90 e mais nada. Gente, essa oferta vale pra todo o Estado, mas só vale pra quem ligar hoje até as duas e meia. O telefone tá aí, 0800-009-6969. Ribeiro Neto, oi! Essa promoção tá, olha que coincidência, né? O assinante faz um, mas no finalzinho leva outro. Legal, né? É, valeu. Entendeu, né, Ribeiro? É isso aí, liga hoje até as duas e meia, hein? É, é o... É mais por menos, é mais por menos, é mais por menos, é mais por menos. A promoção especial de futebol não é sorteio, é só assinar a oferta informada e receber em casa dois decodificadores. Um HD e outro digital. Então, beleza, né? Consulte as condições comerciais e assine a tua Sky. Ligue 0800-009-69-69-69. Sky, é você! Sempre à frente! Primeiro, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem que ser muito macho pra tirar a sobrancelha, sabia? Não, então, eu acredito que eu tô certo, né? Eu tô certo, né? Eu tô certo, né? As pessoas têm que entender que tu é... Dá um close nele aí que ele tirou a sobrancelha, Zé. Tu é metrosexual. Pra alguns, fresco. Mas eu não chegaria a essa denominação. Eu preciso explicar. Eu preciso explicar. Sobrancelha feita, olha só. Eu preciso explicar. Eu preciso explicar. São coisas que, normalmente, as mulheres fazem, mas que muitos homens estão aderindo. Que é cuidada do bem-estar. Agora que o Belino tem razão. Não vai começar a fazer muita coisa que as mulheres fazem. Não, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. O Belino tem razão. O cara, quando tem que explicar que é macho é porque é alguma coisa, olha, veja bem. Os detalhes, olha, nós fomos. Mas não tem problema. Esse é um programa sem preconceito, Chico. Tu pode fazer o que tu quiser. É verdade. Eu quero saudar a presença da Cristiane Matos, né? Nossa repórterada. Essa sim, mulher, no programa. Sim. Essa é a mulher. A oficial. Que faz sobrancelha. Ela e a Roberta são as oficiais do programa, né? Tudo bem, Cris? Tudo bem. Que bom te ter aqui. Prazer estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Vamos falar, então, desse empate heróico, né, Belino? Sorte de campeão. Dá pra dizer assim? Vai começar. Graças a Deus, o programa com duas mulheres bonitas, né? Gente, finalmente. Porque um faz pezinho, o outro faz sobrancelha. É um negócio muito desagradável aqui, vou te dizer. Tô muito feliz, né, Chico? Eu não gosto desse empate heróico. Acho que não teve heroísmo. Acho que o Grêmio fez uma grande partida. Mas é o Grêmio sem heroísmo, não é o Grêmio. O Grêmio jogou bem em todo jogo. Cara, uma das coisas que me deixa mais feliz, quando o Grêmio consegue um resultado assim, é ver como isso incomoda as pessoas. Isso me deixa mais alegre ainda, né, cara? Mas no caso do Baldasso, ele tá comemorando, porque ele foi um dos primeiros. Eu acreditei mais no Grêmio do que tu, Belino. É verdade. Não, isso não é verdade. Tu acreditou mais que o Chico. Não. Isso não é verdade. Eu disse desde o início uma série de coisas, quando criticava, o Grêmio não tinha feito contratação, parará, parará. Cansei de explicar. Calma, o Grêmio não ganhou nada. Não, mas nem eu tô dizendo que ganhou. Pô, parece. Eu só estou dizendo uma coisa, que o Baldasso não gosta. Ah, ele não gosta. Mais uma das razões pelas quais eu gosto de repetir, enfatizar. Muito. É time, é Grêmio com cara de Grêmio, cara. É a determinação histórica de um Grêmio que sempre, quando jogou assim, chegou muito mais perto dos títulos. Não é nenhuma garantia que vai ganhar, mas é Grêmio com cara de Grêmio. Tem treinador. É um treinador que não é covarde, que vai pra cima, que joga pra ganhar o jogo. É um time organizado. Isso é muito nítido. Mas qual é o time que é campeão sendo covarde? Não é que é carro do Grêmio. Tem que dizer assim. Um terceiro detalhe importante, que pode parecer uma bobagem, mas eu acredito muito em futebol e na vida. Na vida. Em estrela, em... Ah, sorte. Cada um pode... A sorte virou um pouquinho. Há um ano, um ano e meio atrás, a bola batia no poste e entrava. Ontem foram duas que bateram. Há um ano e meio ou dois, o Grêmio tomava gol no final do jogo. Ontem o Grêmio fez. E tem uma coisa que pra mim, e eu tinha comentado isso aqui em outros anos no programa, eu sempre olhava os jogos do Grêmio com uma sensação de que pá, mas nós vamos tomar o gol. A gente tava ganhando o jogo e disse pá, mas nós vamos tomar o gol. E ontem, eu tinha a sensação oposta. Eu tinha a clara sensação de que o Grêmio não vai perder. Ele vai fazer o gol. Porque o time te dá essa confiança. Então eu tô realmente muito otimista. Eu sei que é só a primeira fase. Tem muito andar pela frente. Mas, depois de muito tempo, eu tô realmente confiante. E só, desculpa, Ribeiro, só a última coisa. Sim, senhor. Quando tu tem um time tão organizado como esse Grêmio de hoje, aí ficam nítidas, nítidos os problemas. E ontem se escancarou pra mim, mais do que nunca, a fragilidade do Pará. É um jogador de extrema determinação, acho que é um jogador importante pra grupo, mas o Grêmio tem que arrumar uma alternativa, e eu sigo insistindo. Eu tentaria ver o que o Marco Antônio pode fazer na lateral direita. Eu só quero, Maldós, me permiti fazer um pequeno registro, porque tá linkado ao que disse o doutor Romero Belen, que é o meu ídolo. Já sabe disso. Sabe o que representou, Chico e telespectadores, o empate de ontem? Em termos de? Não, em termos de tudo. De tudo. Representou pra mim o mais importante. O mais importante é que o Grêmio se mostrou, animicamente, e até de forma qualitativa, de que ele é, no mínimo, no mínimo, igual a todos os postulantes. Mas que novidade. Quando eu dizia isso, eu era maluco. Eu disse aqui no programa que o Grêmio estava num grupo que tinha no máximo quatro times que brigavam pelo título. Eu fui tratado como maluco no programa. Não, Valdácio, desculpa, mas a tua previsão, ela foi com base num tempo muito pequeno de que a gente tivesse visto o Grêmio. Mas suficiente pra mim, ao menos, pra perceber que o Grêmio estava no nível dos melhores times da Libertadores da América. Que são quase os brasileiros. O Grêmio cresceu muito durante a Libertadores. Valdácio disse uma frase que eu me recordo e que tá se mostrando absolutamente verdadeira. Que é raro. Deu a história do grupo e do grupo da morte e a gente comentando a preocupação dos adversários e tu fizeste uma referência que foi dizer o seguinte, não, mas só um pouquinho. Eles têm que ter também essa mesma preocupação porque eles estão pegando o Grêmio. E é verdade. E é isso que tá acontecendo. E é muito melhor começar num grupo que a exigência é maior, teoricamente, pela qualidade e também pela tradição desses grupos, do que começar num grupo mais fraco, que chega depois na fase eliminatória e a gente vai se perdendo. Sobre o jogo de hoje, sobre o jogo de ontem, tem muitas coisas interessantes pra gente analisar. Primeiro, eu não acho que o Anderson colocou a escalação correta. Eu colocaria o Alan Ruiz e não o Dudu. Mas o Anderson é tão bom treinador que mesmo com a escalação equivocada, na minha visão, com a escolha errada, o time teve uma aplicação tática tão comovente e tão forte que o time funcionou. O Dudu, no mínimo, ele chamou a atenção do sistema defensivo adversário. Acho que ele fez uma partida discreta, mas ele sim, foi intenso. O Luan tinha uma orientação diferente de melhor composição de meio campo e ele o fez. E o fez com qualidade. O Riveros caiu bastante pelo lado direito, deixando a questão de marcação centralizada com o Edinho e com o Ramiro e também funcionou bem. O Grêmio, defensivamente, foi muito bem. O Rodolfo, o Rodolfo fez quatro jogos na Libertadores da América. Ele foi impecável nos quatro jogos. Eu gostei do Erley também. O Erley foi bem e está crescendo o Erley. Voltou o Erley. O Pará realmente é um ponto que fica atrás. O Barcos teria ficado atrás também, não fosse o passe pro gol. E o passe pro gol o isenta de qualquer crítica. É isso aí. De qualquer crítica. E o Marcelo Grói, que é o capítulo especial pra mim do jogo de ontem, o Marcelo Grói, ele salvou o Grêmio, ele fez três defesas monumentais e o gol que ele tomou é tomável. Ele poderia ter defendido? Poderia. Mas não é um frango ter tomado aquele gol. Não fosse o Grói, isso é o mais importante, o Grêmio teria perdido o jogo. Eu inclusive votei na Rádio Bandeirantes como o melhor em campo, porque eu fiquei muito medo de que se fizesse uma injustiça com o Marcelo. Ele falhou realmente no gol, só que pra mim o goleiro bom é o que faz defesas difíceis e falha quando pode falhar. E ele teve tanta estrela que a falha dele não representou a derrota. Não tenha dúvida. Então, pra mim, ele salvou o Grêmio de uma derrota assim. Não, Chico, e acho que é importante a gente fazer essa referência porque é incrível, mas tem gente que fica esperando. Tem o secador do Marcelo Grói. É impressionante isso. Não, não, só pra aqui. E tem gente, não. Tem um. Não, não, não. Não, não, não. Tem a bolsa, torcida também. O Guilherme não é presente nas redes sociais. Mas ele tá voltando agora. É mal, inclusive. Só não vou errar. Eu recebi uma tripa hoje de manhã de gremistas pedindo urgentemente a saída de Marcelo Grói do Grêmio. Eu te diria assim, o Marcelo fez uma grande defesa e duas defesas espetaculares. Aquela de mão trocada no primeiro tempo e a segunda que a bola bate no travessão e que a defesa dele é impressionante. O gol, eu também acho que ele falhou, mas tá longe de ser um frango, um chute, a queima roupa e tudo que ele já tinha feito antes, sem dúvida nenhuma, permite que ele pudesse ter aquela falha. Acho que a Zaga teve uma falha importante que foi na hora do gol que eu acho que Pará e Viveiros falharam fortemente ali no miolo da Zaga e teve um lance que permitiu o chute, o primeiro chute no poste do Nils, que foi uma falha individual do Endel, que foi matar a bola e a bola sobrou para o cara fazer o chute. A única falha do Endel que fez boa partida. O time todo fez uma ótima partida, toda. A entrega foi de todos, inclusive do próprio Pará, que aliás é o que ele faz sempre. Mas acho que ficou mais do que nunca caracterizado que o Grêmio precisa achar uma alternativa para a lateral direita. Mas apesar do Marcelo Groi ter sido um destaque e realmente fez defesas importantíssimas, o Grêmio criou muitas chances de gol também. Não seria injustiça nenhuma o Grêmio vencer aquela partida. O Grêmio estava mais perto da vitória do que o Nils perto da vitória. E o Grêmio mais interessante e o mais importante também, como falou o Ribeiro, o Grêmio não se acomodou e não se assustou com o gol. Apesar de toda a pressão, a torcida cresceu muito depois do gol do Nils, mas o Grêmio manteve a serenidade e jogou com inteligência. E aí conseguiu um empate que tem gosto de vitória. Não adianta. Pelo contrário, se tu observar, depois do gol, o Nils não passa mais do meio campo. Exatamente. O Grêmio enxiqueirou o Nils no seu campo. Eu vi uma maturidade no Grêmio. Completa. E vi a postura do Grêmio melhor do que inclusive no jogo aqui da Arena. E outra coisa, acho que o Grêmio jogou melhor lá. A gente estava falando do Marcelo e eu também queria destacar a questão do Barcos. Porque aquele gol que o Barcos perde, e ele realmente perde, mas se tu olhar a construção do lance, é um lançamento lá de trás com uma bola extremamente difícil. Ele consegue dominar a bola com imensa categoria e ele tenta sair do goleiro para fazer o gol e ele não foi feliz. mas eu não acho que ele tenha feito uma má partida. Acho que ele teve a movimentação de sempre, fez os deslocamentos conforme a determinação do treinador, jogou muito mais próximo da área e o cruzamento dele é só olhar. Ele olha para ver para onde ele está tocando a bola. Ele não jogou a bola na área. O interessante que a gente analisa sobre ontem também é o seguinte, o Grêmio não mudou o seu esquema, mesmo com a entrada do Dudu. O Grêmio jogou no 4-1-4-1 que joga sempre, tendo uma linha defensiva e uma linha de meio campo. Eu ainda acho que é um 4-3-2-1. Não, mas até pode ser em uma outra visão, mas o importante é que a gente coloca o seguinte, não mudou o seu esquema. Jogou no mesmo esquema. E foi um time compactado. Não viu buraco. Muito compactado. Entre os volantes e o atalho. Mas porque o Dudu cumpriu a função tática que foi pedido. Foi, usou o mesmo esquema com jogadores de características completamente diferentes, especialmente o Dudu, mas teve o Anderson no Dudu um cumpridor de função. O Dudu não foi o espuleta que se atira para a linha de fundo para receber bola. O Dudu jogou compondo meio campo. E o Luan esteve um pouco mais seguro atrás também. Foi um jogo de aplicação tática. Eu critico o Ribeiro Neto aqui no programa pelas conjecturas subjetivas que ele faz. porque eu prefiro a objetividade na análise de futebol. Mas isso não significa que a subjetividade não seja importante. E quando eu falo de estrela, quando o Dr. Berlini fala de estrela, isso faz parte da subjetividade. Mas é importante. O time campeão ele tem estrela e a gente vê estrela antes. Em 2006, o Inter campeão da América, um cara da LDU chutou uma bola na trave, ela bateu nas costas do Klemmer e foi para a linha de fundo. O gol do Juliano na Libertadores de 2010, no Internacional, isso é estrela. E foi o que aconteceu com o Klemmer. O pênalti que o Vitor pegou ano passado pelo Atlético contra o Tijuana aos 48 do segundo tempo. Então, qualia duas coisas que talvez não sejam muito objetivas. A aplicação tática fora do comum que esse Grêmio tem e a estrela. Isso é coisa de time campeão. Uma expressão que o Ribeiro gosta muito, combinador de jogadas, que pode ser uma característica do Zé Roberto, foi a do Dudu ontem. O Dudu ontem foi um combinador de jogadas no meio campo. Ele tabelava com todos que chegavam para tentar fazer a pressão no ataque, voltava para recompor também. Ele foi um combinador de jogadas. Eu até acho, discordando do Baldasso, que o Anderson botou a escalação certa. Acho que era com esse time mesmo que ele tinha que entrar e discordando de boa parte da torcida do Grêmio que se manifesta nas redes sociais, eu continuo achando que a escalação é com três volantes, sim. Se tem uma coisa que não tem que mexer, é nisso. Eu sei que a tua discordância é que tu acha que tem que ter um meia. E eu acho que não é necessário. Acho que o Dudu entrou muito bem e tem como fazer aquela função. Sabe o que é, Belen? É que o Ramiro esteve um pouco abaixo ontem e o Edinho saiu para a entrada do Alan Ruiz. Acho que é por isso que o torcedor talvez pense que daqui a pouco tirar um volante, botar o Alan Ruiz. E o Alan Ruiz ontem... Não, também acho. E até não sei se ele está pronto fisicamente. Também acho. Acho que ontem não é, mas esse tipo de jogo que tu entrar no meio até tu aquecer é mais difícil. Mas o Alan Ruiz ele me mostra um déficit físico. Não sei, até não sei se é físico. Eu acho que ele é assim. Pois é. Ele é, Belen? Pois é. Ele tem uma capacidade de controle de bola e distribuição muito boa. E aí a gente entende a escolha pelo Dudu, né? Mas o Zé Roberto também é assim. E por isso muita gente falava e acreditava que ele fosse colocar o Alan Ruiz pelas características por ser um meia armador. Eu acho que o Zé Roberto é um pouco mais intenso. Ele até é, mas ele tem mais características parecidas com o Zé Roberto do que com o Dudu, por exemplo. Gente, aí eu vou com calma. Eu não acho que o Anderson tenha encontrado ontem o time. Pra mim o time do Grêmio quando voltar o Zé Roberto é com o Zé Roberto. Mas é que faz o Zé Roberto vai demorar daqui a 40 dias. Então coloca o Alan Ruiz. Não, não vai ser o Dudu. Não, não vai ser o Dudu. Eu sei que não vai acontecer. Mas tem o Dudu. Contra o Nacional de Medellín ele vai com o mesmo time. Contra o Juventude e contra o Nacional de Medellín ele vai com o mesmo time. Eu colocaria o Alan Ruiz e deixaria o Dudu esperando um pouco mais. Mas com o que aconteceu ontem. Mas baldaço a gente viu muito pouco do Alan Ruiz. Essa é a verdade. E quem pediu o Alan Ruiz eu também falava no apito final que achava que o Alan Ruiz era a melhor opção. Quem pediu o Alan Ruiz a gente não tem ainda muitos jogos na sequência pra ver ele no time titular. Então a gente pedia muito mais por características por posicionamento do que por ele. E aí que mostra como o Anderson é um bom treinador. Porque ele que tá lá no dia a dia acompanhando os treinamentos ele viu que o Dudu ia dar a melhor resposta. Ele me convenceu. Ele me convenceu. Ele tem convicção. A mim também. O sentimento que eu vou passar aqui que eu tenho é o mesmo isso é informação que eu sei que existe no Grêmio. As pessoas estão encantadas com o Anderson Moreira. Encantadas com a fórmula de trabalho com a maneira de trabalhar com as ideias com as soluções encontradas nos problemas difíceis e com a formatação de títulos. Ah, e outra, né? Focado, né? É verdade. Não tem empresa aqui com o que sai de ali. Não, e mais focado tem ambição quer galgar degraus na carreira quer subir quer projeção E a preocupação pra mim continua O Grêmio tem que resolver o seu problema na lateral direita porque marcar o Riberri no final do ano não é bem assim Não é bem assim É o jogo aberto acabado Calman Alves O Grêmio está com aquela sorte de campeão sem contar que tem um ótimo técnico ainda emergente um qualificado grupo e o presidente é o COF O Thiago olha, não porque sou gremista mas tem tudo pra levantar o caneco se continuar assim também tem o Cruzeiro e o próprio News os outros acham que correm por fora O Emerson da Silva depois deste jogo a torcida pode sonhar time com cara de Grêmio não se entrega nunca dá-lhe Grêmio e o David Gênes o tricolor vai ser tri E no final do ano já vai ser o Bellini de presidente Dezembro já é o Bellini contra o Bayern vai ser o Bellini presidente Claro Isso é bom e ruim, né? Porque a pressão vai ser gigantesca Claro Tá preparado pra isso? Não, mas o presidente assume só vai ter que ser Ele recebe o time campeão mundial Recebe o time campeão campeão mundial Bom, o técnico Anderson Moreira concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes após o jogo e a gente ouve um trechinho agora Nós saímos de Porto Alegre com muita gente desconfiando e da nossa equipe da nossa capacidade Muitos até davam certo a nossa derrota mas eu acho que a equipe se recusou a esse placar a esse resultado jogou com uma postura muito madura a equipe estava muito bem encaixada dentro daquilo que a gente planejou pro jogo de hoje mesmo com pouco tempo de treinamento eu fico muito feliz por isso eu acho que a nossa equipe criou boas situações se tivéssemos ganho o jogo hoje não seria nenhuma injustiça por tudo aquilo que a gente produziu conseguiu fazer executar nos deixa realmente muito feliz mas com os pés no chão sabendo que a caminhada ainda é longa as dificuldades serão ainda maiores a equipe tem dado passos consistentes rumo a uma equipe realmente madura o suficiente pra poder ter conquistas esse ano que eu acho que é o mais importante bom o Grêmio segue invicto na Libertadores com 8 pontos líder do grupo 6 atrás dele o Nils que agora tem 7 aliás o nacional da Colômbia que tem 7 travou o Nils que ficou com 5 e o nacional do Uruguai que já está eliminado praticamente eu só queria dizer assim eu disse ontem na transmissão da jornada da Band de Ipanema e vou sublinhar aqui é muito bom ter o Ederson como ele sabe bem não ganhou nada tá aí o futebol é de resultado então muito centrado viu nem assim eu acho que ele mantém uma regularidade emocional que é muito importante tá pra quem comanda um grupo que está correndo atrás de títulos há muito tempo quer dizer sabe nem 8 nem 80 nem um entusiasmo exacerbado quando vence é o do doutor Bellini que já está vendo a passe ou nem uma um estágio de depressão porque perdeu uma partida acho que isso é um equilíbrio na verdade a análise centrada do programa foi a do Bellini depois o Ribeiro e o Baldasso levantaram a bandeira do Grêmio comemorando o título esse programa é histórico eu até não fiz isso ainda tá quase esse programa tem recebido críticas que esse programa é muito gremista e nesse ano vem sendo mesmo eu tenho me esforçado pra fazer o equilíbrio aqui mas tá difícil tem que agir cada coisa o pessoal o Grêmio com esse empate de ontem tá um empate da classificação né exatamente mas explica direitinho não na verdade eu tô falando matematicamente não matematicamente não é um empate se o empate for contra o Nacional de Medellín sim agora no próximo jogo sim se empata lá tá com o desde que o Grêmio não perca pro Nacional do Uruguai por 5 gols de diferença mas vamos combinar que essa hipótese ela não existe sim patata classificada não existe mas isso independe do jogo do Nils contra o Nacional independe vamos ver ali tá tá sim olha só a gente tá vendo a tabela agora a gente coloca a vitória do Nils por exemplo o Nils vai a 8 o Grêmio vai a 9 tá o Grêmio não é eles vão jogar entre eles e aí os dois se matam o Grêmio não é mais a melhor campanha de todos no Libertadores vitória do Nils sobre o Nacional do Uruguai Santos Laguna vitória do Nils sobre o Nacional a gente tá fazendo uma projeção aí o Grêmio empatando lá com o Nacional da Colômbia e o Nils vencendo o Nacional do Uruguai olha aí empate entre Nils e Nacional da Colômbia viu só se o Grêmio tomar 5 do Nacional do Uruguai o Grêmio não é mais a melhor campanha da não é o Santos Laguna do México mas o Grêmio tem a melhor campanha entre os brasileiros empate em número de pontos com o Atlético Mineiro mas ganha no saldo de gols muito bem viu mas vamos combinar que tem a melhor campanha na fase de grupos não é grande coisa porque ultimamente nos últimos anos o que tem a melhor fase o que tem a melhor campanha não tem sido campeão mas o Atlético o Atlético Mineiro ano passado terminou bem a primeira fase decidiu tem que terminar bem não mas é que o ponto é o seguinte o Grêmio caiu no grupo que todo mundo dizia e é o mais difícil da competição isso faz toda a diferença e ele está fazendo uma campanha que é de ponta então tu pega o Atlético Mineiro está com o mesmo os 8 pontos olha o grupo do Atlético Mineiro claro exatamente eu vi o Atlético Mineiro ontem estar imensas dificuldades eu vi o Botafogo imensas dificuldades sim contra o Independiente Del Valle o Flamengo perdeu para o Bolívar se bem que na altitude eu fiz uma frase esses dias e fui muito criticado todo mundo favoritou no Twitter e eu repito neste momento ninguém está jogando mais no futebol brasileiro do que o Grêmio o Santos está bem vamos pegar a exigência do Santos pode ser pode ser o Santos o Santos e o Palmeiras não sei mas também com a mesma exigência do Santos mas para mim se eu analisar desempenho e exigência ninguém está desempenhando melhor futebol no Brasil neste momento do que o Grêmio é que o Grêmio tem a Libertadores e um grupo dificílimo Roberta Gabar aliás Roberta parabéns a Sheila Liotti que tiveste isso mesmo tu está linda que figurino bonito obrigada manda um beijo para as meninas que me atendem muito legal impressionante vamos ouvir o torcedor do Grêmio o Rafa o Tony Grêmio com futebol muito consistente grande candidato ao título e ele é de soledade o Rafael Ferreto de carazinho o gol que o Grêmio toma é sempre no lado do Pará melhor do Grêmio no ano é Ribeiros corre o jogo inteiro o Carlos Fred o Ramiro na lateral direita defende o cruz é melhor que o Pará vamos tricolor e o Claudio só mais um Matissembacher Marcelo Gros e Rodolfo jogaram bem ontem falta aproximação no tricolor mas está no caminho certo falando em regularidade tá um jogador citado aí tem que ser falado porque ele é um jogador discreto discreto e que pouco é lembrado e me lembra me lembra a descrição de Luiz Carlos Goiano no grande Grêmio de 1995 ai meu Deus eu falo de Ribeiros como gostam de uma comparação o Ribeiros o Ribeiros ele é discreto e eficiente quase sempre eu discordo de ti no discreto acho que foi um monstro não não mas e aparece e lá atrás e na frente tu pode ser um monstro o discreto não é ter jogado pouco o discreto é ter sido um monstro sem aparecer pra torcida é não é badalado ele não é um jogador badalado ele não é não é o jogador que faz o grosso e muito bem feito e ele faz o trabalho sujo absolutamente irregular é o carregador de piano é mas não é só isso né seria uma injustiça falar que o Ribeiros é só um quebrador de bola não 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 ele sabe muito bem jogar tanto é que fez gol né como o Luiz Carlos Goiano sabia Luiz Carlos Goiano é um jogador que até tecnicamente é melhor do que o Ribeiros mas o Ribeiros tem se mostrado com muita qualidade eficiente ninguém é mais eficiente esse ano do que o Rodolfo ninguém Rodolfo foi todos os jogos da Libertadores são impecáveis o Luan tem uma regularidade alta e o Ribeiros também são as três o Endel também o Endel também são as melhores regularidades o Endel corre o jogo inteirinho o Rodolfo deu uma oscilada em algum jogo do Campeonato Gaúcho sim do Gaúcho contra o Caxias contra o Caxias ele falhou no Campeonato Gaúcho e isso lá no Centenário e aí Ribeiro falando em grosso meu Deus do céu vou engrossar a campanha vou engrossar a campanha se você acha que eu sou o Richard Guilherme dos pobres deu um reply o Ribeiro dá o teu recado ai ai é que eu estou tão feliz estou tão alegre estou tão ativo nossa senhora é uma coisa impressionante o sucesso que está fazendo eu digo o seguinte o cara que está bem está firme sabe quando tu passa energia para as outras pessoas as pessoas sabem que tu está bem então as pessoas sabem que tu olha esse cara ai pá isso ai não tem erro não tem moleza com ele então por favor meu amigo faça alguma coisa para você se você está tímido se você está demorando para tomar uma iniciativa está vendo que tem alguma coisa com problema ou quer melhorar então ativo você sabe que a vida a dois né é como um jogo de futebol eu falo aqui que cada lance é uma trajetória quer ser definida toda aquela coisa que eu digo né e você tem que satisfazer a você e a sua parceira seu parceiro ativo é você sempre na ativa faça o teste love ai eu adoro isso ai o teste love é demais ligue 3037-0707 um estimulante de grande sucesso não altera a pressão sanguínea indicado para homens que desejam sair da rotina ter uma vida sexual ativa picante e intensa e atenção para a promoção na central do ativo as primeiras 70 ligações ganham desconto facilidades no pagamento embalagem discreta e se você quiser entrega sigilosa e ainda um presente surpresa na cor e não esqueça meu amigo que futebol combina com vida sexual sim é claro que são coisas diferentes mas ambos tem que ser feitos com a mesma intensidade 3037-0707 3037-0707 porque Richard Gere dos pobres tá bom tá vivendo o mesmo charme o mesmo a mesma simpatia mesma conta bancária pouco menos de cabelo né talvez o nariz aqui bom obrigado olha só vou mostrar como é que os jornais argentinos trataram esse simpatia do Grêmio porque a partida aconteceu em Rosário né o Olé com bronca e fastídio com raiva e aborrecimento é o que diz o diário argentino Olé bora Clarim Deportes Newells deixa escapar a vitória sobre o Grêmio empate no finalzinho né desagradou muito os argentinos Rosário Net Newells adormeceu e Grêmio empatou em Rosário Rosário Net né uma um veículo de comunicação especificamente da cidade e o site oficial do News empate com pouco sabor com sabor a pouco gol do Maxi Rodrigues né que tá comemorando ali na foto e depois superado pelo gol de Rodolfo aos 46 minutos do segundo tempo o que que é fastídio? é raiva raiva e aborrecimento é a capa do do Olé que legal muito bom que legal olha só daqui a pouquinho mas teve um monte de gente que se sentiu assim também não foi não foi só na Argentina né sabe que eu conversei com os colorados hoje os colorados estão apavorados os colorados sentiram já estão acendendo velas os colorados só foram sentir ontem que o Grêmio está realmente habilitado a ser campeão da América lamento dizer aos colorados o seguinte é verdade vocês tem que estar apavorados eu não sou colorado mas eu desde ontem mudei completamente a minha visão a respeito do Grêmio ah é? então da próxima vez vocês me ouçam tudo inclusive doutor Romero Belino quando eu digo quando eu trapo aqui do tamanho que o Grêmio tem dentro de uma Libertadores da América o grupo da morte o grupo da morte chupa o grupo da morte tá brincando é o Grêmio é grande é o Grêmio é grande o Roberto tá acabado o Jonathan Slyfer atenção pintou o sorte de campeão hein deixa de ser medroso o Chico Garcia é o Edno Garibaldi se continuar com esse empenho na marcação e se impor mais na arena tem grandes chances um abraço pro Ribeiro foi e o Regis Rosa foi o melhor jogo da competição até o momento o Grêmio jogou muito e merecia a vitória olha só a prefeitura concedeu finalmente na tarde de ontem né a licença para a implosão do estádio olímpico o que que ainda não permite que seja feito porque falta o contrato o novo contrato ser assinado entre Grêmio e OAS isso é a mesma coisa que um cara chegar na tua casa eu já tenho a licença pra botar tua casa abaixo só falta agora tu me deixar é isso é a história aquela né agora tá liberado tem a licença o que que isso significa? nada nada é assim ó mas esse contrato deve ser assinado a gente espera esse ano ainda né tem um movimento acontecendo olha 90 dias depois o doutor Homero Bellini talvez esteja melhor informado do que eu e eu quero colocar isso pro nosso telespectador o grande problema continua sendo o CT do Grêmio que não está em processo de conclusão aliás não tem ninguém trabalhando nesse momento no CT do Grêmio que parou na metade porque há um embrólio estabelecido por uma falha no acordo em que o Grêmio precisa gastar mais de 2 milhões de reais para desassentar algumas famílias no entorno e o Grêmio não quer passar por isso a CBF teria assinado com a possibilidade de ajudar com valor o Grêmio a finalizar o seu CT a CBF quer ajudar o Grêmio a finalizar o seu CT não tem dinheiro a CBF não sei a CBF talvez a OAS tenha feito um trabalho com a CBF para ajudar não sei o que aconteceu é o rolo o Grêmio ainda não aceitou a ajuda da CBF porque essas ajudas tu sabe né ninguém ajuda por nada exatamente então o rolo está estabelecido nesse sentido enquanto o embrólio CT do Grêmio não for resolvido o Grêmio o doutor Fábio Koff não vai assinar o contrato e não vai entregar a chave do Olímpico bonita essas imagens aí né não tem onde eu na verdade eu só quero lembrar que essas imagens só faz um tempo dois anos quase eu fiquei pensando os caras choraram eu estava olhando eu pensei que ia aparecer a imagem do programa que eu chorei aqui no dia seguinte mas está uma informação complementar ou não? não eu ia dizer o seguinte a gente não tem nenhuma informação oficial isso não foi passado nada dentro do conselho deliberativo mas o que a gente tem escutado e inclusive tem saído na imprensa é que teria uma circunstância mais grave do que essa questão que tu mencionaste agora é que a arena teria sido dada como garantia do empréstimo bancário efetuado e no negócio feito a OAS a arena o Olímpico está sem nenhuma não tem nenhuma penhora nada o Olímpico está completamente liberado e a obrigação contratual era que o Grêmio obviamente receberia a arena nas mesmas condições completamente desobrigada de qualquer coisa e o que tem ser dito eu não tenho nenhuma informação oficial é que a OAS teria dado a arena em garantia de um empréstimo bancário efetuado e o Grêmio com toda a razão não aceita receber a arena ela estando em garantia mas que loucura isso ou seja vai longe até porque o Grêmio não vai treinar na arena o Grêmio precisa de um local de treinamento e hoje o Olímpico é o local de treinamento tudo acontece no Olímpico o Grêmio apenas joga na arena exatamente em março do ano passado eu disse o Olímpico não será implodido neste ano eu estou muito próximo de dizer o mesmo em relação a 2014 que loucura muito próximo dá teu recado aí Ribeiro que hoje eu sei que tu tem uma informação importante para nós tem assim sabe que às vezes eu brinco muito aqui no merchandising e acho que cada produto tem o seu perfil a sua característica mas nesse caso específico o assunto é muito sério e as pessoas tem que prestar atenção especialmente porque o percentual que a ACPREV está dando possibilitando melhor dizendo para através de uma consulta você diminuir do seu orçamento daquilo que você gasta com dívidas ou na prestação de veículos e outros financiamentos então você tem que prestar atenção então olha aqui a ACPREV ela reduz de forma imediata entre 50 a 70% a prestação do veículo e outros financiamentos para você saber mais ligue agora a consulta é gratuita está aqui no seu vídeo 0800 606 1616 tem escritório em Porto Alegre região metropolitana Serra Eleitoral e atua em todas as cidades do estado mas ligue agora a redução é entre 50 a 70% na prestação de veículo e outros financiamentos 0800 606 1616 se você consumidor quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos e eu vou repetir eu não me canso de repetir redução imediata de 50 a 70% de desconto na prestação do veículo e outros financiamentos você liga agora a consulta e a ligação são gratuitas 0800 606 1616 ACPREV 0800 606 1616 16 muito bom Ribeiro muito bom obrigado daqui a pouquinho o Cláudio Andrade trazer uma informação aí que tenho certeza que vai desagradar muita gente é uma informação aí que muita gente que gosta de tomar um chopinho de curtir o final de tarde tem uma informação daqui a pouquinho o Cláudio Andrade por isso que ele até não vai entrar agora a gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais de uns donos a bola aqui até já e os ganhadores do Trilegal continuam fazendo a sua festa agora na sua tela por enquanto eu ganhei a moto mas meu próximo prêmio vai ser um carro faça como eu compre e acredite na sua sorte estou muito contente muito feliz estou emocionado talvez semana que vem a gente esteja aqui de novo recebemos outro prêmio 10, 20 e 70 mil reais é dinheiro vivo para fazer a festa que quiser esse recado é pra você que é ligado em games envia a palavra jogo para o número 48069 e baixe os melhores games no seu celular é uma super promoção que coloca no seu aparelho grandes sucessos como Tony Hawk's Kingdom Defense e vários outros aproveita você pode baixar até 10 jogos por apenas 4,99 por semana envia o jogo para 48069 agora e dê um start na sua diversão para a alegria de Ribeiro Neto a referência técnica do time do Internacional está de volta o jogo deste final de semana no estádio Beira Rio vai marcar o retorno de D'Alessandro torcedor colorado pode comemorar D'Alessandro está de volta e retorna justamente no início das quartas de final do Galchão contra o Cruzeiro neste sábado o atleta que esteve em campo em 59 partidas pelo Inter em 2013 sendo o artilheiro colorado com 20 gols e o principal garçom com 14 assistências passou longe do departamento médico no ano passado nesta temporada também começou bem atuou em 6 jogos pelo Campeonato Gaúcho só que diante do São José sofreu uma lesão na coxa e desfalcou o Inter em 3 confrontos um deles pela Copa do Brasil mesmo sem o maior ídolo em campo a equipe de Belbraga goleou o Remo por 6 a 1 e garantiu a vaga antecipada para a segunda fase da competição com a volta de Dali a tendência que Alan Patrick saia do time titular aliás o técnico Abel Braga terá todos os titulares à disposição para o final de semana além do capitão colorado o zagueiro Juan recuperado de Demo na coxa pode voltar no lugar de Hernando o confronto é decisivo quem vencer passa para a Semi nada melhor do que ir a campo com o que tem de melhor e com aquele que é considerado peça fundamental nas conquistas mais recentes do clube fase final reta final do campeonato gaúcho e da Alessandro está de volta o Internacional tem pela primeira vez o seu time titular ideal em campo com o Dida e Juan porque jogava um jogava outro mas o mais expressivo para mim não é isso o mais expressivo é que o Internacional jogou 17 partidas nessa temporada jogou melhor jogou 16 partidas nessa temporada e apenas 7 com seu time titular as únicas vezes que o time titular jogou fora de casa foi contra o Grêmio na Arena que não é fora de Porto Alegre e na Copa do Brasil porque era uma outra competição não tinha como usar reserva ou seja os titulares foram poupados de quase tudo até agora eu acho grave isso eu não concordo com isso acho que esse time titular do Internacional que deve passar no final de semana seja qual for o adversário deve chegar a final esse time titular do Inter está sendo pouco preparado nesse primeiro semestre que bom que volta o D'Alessandro ele é a luz desse time do Internacional e que bom que o time titular vai estar de volta só que esse time titular já era para ter jogado muito mais até agora do que jogou é pouco preparado mas também talvez um pouco poupado para o restante da competição mas poupado? por que gente? para o restante da temporada mas onde é que está escrito que tu tem que fazer o time jogar uma vez por semana num semestre inteiro para estar preparado para o segundo semestre talvez o Departamento Físico do Internacional nós estamos aqui fazendo conjecturas no achismo então eu vou dizer o Departamento Físico do Internacional se pensa isso está errado eu digo está errado eu não sou preparador está errado então tu não pode dizer que isso está errado eu posso dizer está errado porque eu tenho 20 anos acompanhando o futebol nenhum time que todo time que fez isso se deu mal o Atlético Paranaense foi longe o Atlético Mineiro o Internacional passou um semestre inteiro se poupando num campeonato brasileiro porque ia jogar o Mundial em 2010 tomou-lhe um tufo do Mazzei a Mazzei é diferente aí o foco é outro é diferente jogar duas vezes por semana não acarreta um desgaste físico excessivo e outra tu pode fazer o seguinte numa semana tu joga duas vezes na outra tu joga uma mas Baldaço no gauchão pra que isso? pra que? porque o time titular do Inter está mal está mal porque o time titular do Inter está jogando mal porque tomou um totó do São José e um totó do Brasil de Pelotas porque esse time titular do Inter tem que jogar pro Abel ver que ele está mal escalado ele sem jogar o Abel não vai ver deixa eu te dar uma notícia o Abel não vai chegar à conclusão que o time está mal escalado aí é que está ele vai chegar à conclusão como aconteceu em outras oportunidades quando a coisa pior vier como em 2006 quando ele botava um time com quatro atacantes aí foi o Pedro Júnior lá no Beira Rio acabar com a festa do Inter pra ir mudar todo o time do Inter pra Libertadores e fazer a coisa certa é isso que eu a minha função é alertar eu estou alertando o Inter vai se dar mal fazendo isso tá bem só um contraponto tu queria que o time titular do Internacional jogasse mais pro Abel ver que o time está mal se o time titular jogasse mais o Inter estaria com 80 pontos no Campeonato Gaúcho e ele não ia ver que o time está mal meu querido claro o Gauchão não é parâmetro é porque eu vi o time titular contra o São José e contra o Brasil de Pelotas o Gauchão é mais parâmetro que o treino como é que eu sei que o time do Inter está mal porque eu vi no Gauchão mas o Abel não tem a mesma visão que tu e nem vai ter nem se jogasse todo o jogo ele vai ter que ter em algum momento ele vai ver que o Williams não pode ser primeiro goleiro só quando for mais exigido mas o Chico a minha função é alertar a minha função é alertar eu tenho que botar esse time pra jogar a partir de agora só joga o time titular o Abel já garantiu isso o Abel mas o Abel o Abel é experiente o Abel é um treinador experiente pelo menos isso tu não pode negar que ele não tem experiência o Abel é malandro ele está ganhando os jogadores do Inter nesse início de temporada poupando porque depois quando ele tiver que puxar ele vai puxar forte os caras vão jogar toda hora eu estou ganhando o grupo certamente eu adoraria jogar num time de futebol que tu não concentra pros jogos como uma churrascada no sábado vai pro jogo no domingo eu adoraria eu agora ia ser o técnico da minha vida tem viagem pra Veranópolis não galera não precisa ir porque é uma viagem longa vamos botar uma gurizada pra jogar eu adoraria esse técnico só que não é isso que eu quero pra um clube de futebol não é isso que eu quero pro nosso internacional nosso no sentido Rio Grande do Sul eu entendi e o telespectador entendeu a crítica tem que ser feita no decorrer da temporada é isso mas eu estou muito nervoso mas eu estou muito nervoso pelo amor de Deus o Gauchão está dando certo o Inter passou com o pé nas costas mas o Gauchão daria certo contigo na ponta direita e a Roberta na ponta esquerda jogou muito o Gauchão eu sei jogou muito daria certo igual o problema não é Gauchão não me interessa o resultado Gauchão me interessa desempenho e quando eu vi o time titular do Inter eu fiquei apavorado calma Baldasso não é pra cá torcedor colorado o Lucas Guerra o D'Alessandro é o principal jogador do Inter não tem substituto a altura dele ele em poucos anos virou um ídolo colorado o Max como é que é? ele em poucos anos virou o maior ídolo ah bom esse aqui está dizendo que em poucos anos ia virar um ídolo colorado não virou o D'Alessandro é o maior ídolo da história do esporte do Internacional calma Baldasso o maior ídolo da história como ídolo ele é maior que Falcão e que Fernandão nenhum ídolo é maior em identificação do que o D'Alessandro o Max disse que o D'Alessandro é maior que qualquer jogador do Grêmio e o David Gênes o árbitro de futebol vai voltar que bom para o Colorado e ruim para os times pequenos o D'Alessandro é sim melhor que qualquer jogador do Grêmio até o Dr. Bellini é capaz de concordar com isso só que não sozinho e com um time mal estruturado ele não vai a lugar nenhum como não foi no ano passado eu acho o D'Alessandro um ótimo jogador mas eu acho o Luan por exemplo com a pequena amostra que deu com mais ferramentas para ter mais qualidade de futebol do que o D'Alessandro é o doutor está entusiasmado realmente a gente já vai falar com o Claudio Andrade que está em um outro local tudo bem Claudio daqui a pouco eu vou te chamar você tem uma informação importante estou no aguardo muito importante meu Deus eu vou gostar da notícia não sei se tem muita gente que eu sei que não vai gostar Baldasso vamos falar da team opa vamos lá então olha só falar para o torcedor gaúcho vamos ver se então tu já te dirigiu a Gremistas e Colorados de outra maneira agora vai dar um recado bacana nos dirigia a Gremistas e o doutor Bellini Colorados e o Chico Garcia beleza o futebol é apaixonante porque é imprevisível não é mesmo você nunca sabe quando um craque novo pode chegar no seu time ou quando o treinador vai mudar a estratégia do time por exemplo o Infinity Tree da team te ajuda a ficar por dentro de tudo o que acontece com o teu time do coração com ele tu recebe notícias diárias do teu clube e muito mais tudo completamente grátis e direto no teu time se tu já é Infinity Tree ative grátis ligando o asterisco 222 se ainda não é compre já o Team Chip do teu time e aproveite e o chip do Infinity Tree ainda vem uniformizado com as cores e o escudo do teu time para quem torce pelo Grêmio tem o Team Chip Tricolor para quem torce para o Internacional viu Cristiane Matos tem o Team Chip Colorado quem torce com a TIM sempre ganha ai não esqueça com o Infinity Tree tu paga 25 centavos pela primeira chamada e todas as outras chamadas do dia são grátis venha fazer parte da maior comunidade pré do Brasil Team Patrocinador Oficial da Dupla Grenal Team Você Sem Fronteiras Chico valeu Baldasso o Alan Patrick teve seu contrato de empréstimo ampliado até o dia 31 de dezembro informação que foi divulgada ontem importante né para dar mais tempo para a gente poder ver esse jogador né ele viu o 12º jogador do Inter né ele é importante no grupo né talvez a gente não tenha ainda uma definição sobre ele mas precisamos vê-lo mais embora o Abel utilize como segundo volante que é quase uma heresia o Alan Patrick é o Alan Patrick deveria ser o jogador a substituir o do Alessandro quando ele não jogasse porque o Alan Patrick é o único meia armador que o Inter tem além do Alessandro até defendi ele no lugar do Alex né o o tudo bem o Alan Patrick vem de qual time mesmo do Shakhtar do Shakhtar isso qual é a região de Donetsk lá na Ucrânia não sei não tem a questão sim dos conflitos que era uma cidade que era braço forte do pessoal que defende a Ucrânia né eu estou achando que vai acontecer um movimento porque como a Rússia está anexando a Cremeia mesmo né está uma grande confusão daqui a pouco os jogadores brasileiros vão pedir para deixar a Ucrânia pelo menos por um período tá então atenção quem joga na Ucrânia é o Juliano né o Juliano joga no Dinipro no Dinipro né isso atenção quem gosta do Juliano atenção vamos falar com o Cláudio Andrade ele tem uma informação muito importante para passar para o telespectador Cláudio Andrade é com você pois é Chico olha só o que que acontece eu sei que tem gente que curte o verão que gosta dessa estação com sol com calor mas acontece o seguinte nesse exato momento agora uma hora e cinquenta e sete minutos termina o verão está começando o outono e não é todo mundo que nem o Chico que vê romantismo em todas as estações do ano o outono traz um pouco mais de chuva um pouco mais de dias nublados está começando assim com esse tempo nublado né mas a boa notícia é que a partir de amanhã a gente vai ter o retorno do sol mas o detalhe é o seguinte as temperaturas vão cair um pouco então vai ficar aquele clima aquele clima mais agradável agora o seguinte os detalhes sobre como vai se comportar o outono que vai ter chuva é claro e temperaturas bem mais baixas os detalhes dai 15 para 5 no Brasil Urgente dos Gaúchos e 10 para 7 no Banho de Cidade eu espero você é claro Chico baita notícia Cláudio Andrade terminou o verão é uma dúvida o que o chope tem a ver com isso o pessoal que gosta do verão é para tomar um chope Ribeiro ah não se chama no outono não se toma chope é proibido se toma mais no verão quem disse isso olha Ribeiro só tem uma coisa para te dizer beba com moderação vamos agir não eu não bebo eu não bebo eu não bebo mas ai 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 verão Renault é bom demais ai 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 com essas ofertas ainda mais quer ver como escolher a Renault é show Sandero completíssimo com airbag e ABS a partir de 30.990 e taxa zero Renault Duster 2.0 completíssimo versões a partir de 59.990 e venha conhecer o novo Renault Logan completo a partir de 33.940 e planos em até 72 vezes seu crédito acabou você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular se liga na dica acesse já e carregue onepay.com.br quer se declarar mas ficou sem crédito de um celular aham com onepay você reaiga agora mas paga com seu cartão de crédito são até 40 dias para pagar dá tempo de namorado muito liga estrela 3113 se o seu crédito acabou acesse já e carregue onepay.com.br bom, hoje é um dia importante no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol porque o passo fundo vai ser julgado e ele pode recuperar os oito pontos no Tribunal e com isso tirar o Cruzeiro da próxima fase do Gauchão o Cruzeiro é o próximo adversário do Internacional e mais do que isso ele pode não só tirar o Cruzeiro que é o adversário do Inter como rebaixar o Esportivo por conta da questão de pontos depois de todo aquele embrólio envolvendo o caso de Brasília você já pedia a tese do amigo meu antes que ele fale será que não pode acabar sendo julgado esportivo nesse julgamento? de ao indiretamente a consequência seria pro esportivo pronto vou bem consequência seria pro esportivo concorda doutor Belino primeiro assim o Passo Fundo hoje vai ser defendido por um grande advogado o Rogério Pasto é um advogado brilhante tenho certeza que vai fazer um já o ouvimos e ele tem bons argumentos não tenho nenhuma dúvida disso eu espero realmente que o julgamento seja do Passo Fundo porque o meu temor é que o julgamento seja do esportivo nós fizemos toda uma crítica aqui a imprensa em geral nacional no sentido nacional no sentido de que a pena do esportivo tinha sido muito branco e a forma de tu punires entre aspas o esportivo hoje é devolvendo os pontos pro Passo Fundo que geraria o rebaixamento do esportivo eu não estou dizendo obviamente que não tenho argumentos jurídicos fortes e o Rogério tem certeza que vai trabalhá-los pra que isso possa ser devolvido ao Passo Fundo só que pode acontecer uma manobra só que normalmente o tribunal antes de tirar oito pontos de um clube ele já faz todo o exame da matéria o tribunal não age com levendade com precipitação pra retirar oito pontos não foi uma decisão precipitada imaginamos que não então assim numa situação normal a chance do Passo Fundo reverter os pontos seria muito pequena mas eu não conheço o processo pode ser que o processo realmente mostre elementos de que o tribunal se equivocou mas é isso que eu espero que o julgamento seja do Passo Fundo ocorra o que aconteceu o julgado seja do Passo Fundo uma das justificativas é de que não teria sido pago as custas desse processo seria uma das justificativas dos advogados do Passo Fundo talvez possa ser revertido realmente a outra justificativa importante pra mim do Passo Fundo é a seguinte que a federação tem obrigação a cada atuação irregular de um jogador de informar em três dias e que aí teve uma sequência de atuações irregulares que a federação em nenhum momento estabeleceu nenhuma notificação ao Passo Fundo esse é outro ponto da defesa do Passo Fundo agora eu vou dizer uma coisa se realmente acontecer isso que o Belino está falando e é possível mesmo que o Passo Fundo no caso consiga recuperar os oito pontos mas na verdade por fundo querendo prejudicar o esportivo o tribunal querendo justificar a questão do esportivo não é uma situação inteligente pelo menos pelo que eu vejo porque teria uma repercussão nacional muito maior se o tribunal tivesse punido o esportivo quando foi julgado pela questão do racismo que teve uma repercussão muito negativa do que agora enquanto o Passo Fundo está sendo julgado é mais fácil mas é pouco inteligente tu te incomoda menos com o clube tu foi por causa disso eu só não quero ser injusto tá Ribeiro eu estou dizendo assim uma hipótese a gente vai saber hoje no julgamento do processo nós vamos ouvir todos os argumentos e vamos saber voltamos amanhã uma da tarde com mais os donos da bola ótima tarde tchau tchau